Com o nosso doutor Elcio Kine, que é o secretário de saúde de Balneário Camboriú, o senhor viu que aqui é... Não para, não alivia, né? Não alivia, a gente agrada uns, outros ficam tristes. Por exemplo, aquela senhora queria pegar no pé do Paulão, meu, disse que o Paulão foi sacana, viu, Paulão? Olha, me desculpa, Paulão, mas tem que tratar um pouquinho melhor as pessoas, né? Que vão aí. Então o secretário Luiz Marcelo Camaro também já pode dar uma chamada de orientação no Paulão, por exemplo. Mas nós já aproveitamos o embalo aqui e já trouxemos essa boa novidade que é uma, não seria uma ala, ou seria pelo menos... É, acaba sendo uma ala porque ela é isolada do hospital, né? Aqui no Santeneis Antigo, no Instituto Vida, né? E que vem muito ajudar a saúde da região. Perfeito. A senhora falou de CAPS. Tem a gente que recebe quase que diariamente reclamações de falta de medicamento, não é pelo atendimento pessoal. Aliás, na Vila Real parece que tem uma pessoa ali que vem quando o pessoal critica uma responsável ali. Mas a questão do remédio é complicado. Como é que está? Bom dia, ouvintes, né? Mais uma vez. Eu trouxe aqui, Elias, alguns dados para que a população compreenda a dificuldade que tem na gestão dentro do município, principalmente na área da saúde. É óbvio que existe um planejamento, quando você calcula que vai determinado medicamento terminar para antecipar essa compra, né? E existe um processo licitatório, que é o processo que é efetuado essa compra devido ao montante. Foi feito todo o encaminhamento. Isso começou já, eu iniciei como secretário dia 20 de fevereiro e a gente tem acompanhado isso de perto desde então. Já são seis meses. Mas o primeiro processo da solicitação de compras, através da contratação, vem de 2 de fevereiro. Aonde essa primeira compra já cita 254 itens, totalizando uma compra de 5,320.000.000. Depois, outro processo de compra, em 7 de julho de 2015, de 5,9 milhões. Então, 11 milhões e 200 mil reais de medicamentos, 89 itens na segunda licitação, 214, passam de 300, são 303 itens que o município de Balneário Camboriú oferta para a população gratuitamente, ou na sua rede de farmácia básica, ou através de uso nos postos de saúde, mas principalmente no Hospital Ruti Cardoso. Onde o município é o que compra toda a medicação da utilização para todos os pacientes, tanto internados quanto atendidos no pronto-socorro. Desses itens, a empresa que ganhou, ela começou a pedir aumento de prazo para entrega, não dispunha de todos os itens para entrega, entregou alguns itens com prazo de validade próximo do vencimento, entregou alguns itens com marca diferente do que estava na licitação. Isso faz com que prejudique o tempo que antecederia a falta e exatamente acaba prolongando, 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 através de liminares judiciais ou de processos administrativos, fazem com que a população, infelizmente, pague por essa espera. Aconteceu isso, agora eles retiraram alguns itens, tivemos que fazer uma nova licitação, que vai ser no dia 8 de setembro, para alguns medicamentos que não foram entregues e que não vão entregar e que vai ser penalizado à empresa. Os medicamentos, é o retinol com calciferol, ou bendazol, que é um remédio de verme, azitromicina, que é um antibiótico de vias aéreas superior, clompramina, 75mg, clomipramina, escopolamina com butilprometo, que é o buscopan, fenitoína, que é uma medicação também utilizada ali no CAPS, gliclazida, 80mg, um polivitamínico com vitamina A, B e E, pravastatina e verapamil, 120mg. Esses medicamentos que eu citei, provavelmente ainda estarão em falta até setembro. Alguns podem ser, não são muitos, são 10 itens, desses 310 que a gente vai oferecer para a população, que ainda estarão em falta. A farmácia está voltando à normalidade, muitos e muitos comprimidos já têm 100% da sua entrega, mas ainda faltam vários itens. O serviço da Secretaria de Compras também está atuando e fiscalizando, junto com a Secretaria de Saúde, a entrega desses medicamentos, bem como a punição necessária para a empresa. Um município que investe cerca de 11 milhões, 310 itens, onde o Ministério da Saúde preconiza cerca de 90 itens, o município está, sim, sendo responsável e avançando na qualidade do atendimento à população. Então, infelizmente, o lado burocrático do processo de citatório faz com que a população fique insatisfeita com esse intervalo que aconteceu, se é para alguém ser acusado, então, que não tenha nenhum problema, que o Secretário de Saúde está aqui à disposição para receber crítica, mas isso é um processo que não depende só do Secretário da Saúde, é um problema próprio da gestão, que essas coisas, infelizmente, acontecem e que o quanto antes é da maior responsabilidade da Secretaria de Saúde que seja ofertado esses medicamentos para a população. Volto a frisar, são mais do que o dobro de itens que o Ministério da Saúde preconiza, que poderemos, sim, contemplar para a população, porque isso é investir em prevenção e investir em saúde. Agora, doutor, uma das questões que o senhor falou aqui já de algumas especialidades que apareceram profissionais da saúde, médicos, para serem contratados, mas cardiologia? Cardiologia é esse problema também da gestão, tem coisas que parece que só patinam, né? Tivemos já três chamadas públicas, duas chamadas públicas com salários menores, não veio nenhum cardiologista, sexta-feira ofertamos também vagas para cardiologistas, não apareceu nenhuma chamada pública com o novo salário. Só para relembrar, Balneário Camboriú, no governo Edson Renato Dias, já deu mais de 600% de aumento para a classe médica nos últimos oito anos, e só no último aumento agora ultrapassa 100%, e dentro da lei de mercado, hoje Balneário Camboriú oferta o melhor salário ao médico, na rede básica da região. Então, é óbvio que dentro da lei nós não iremos deixar de fiscalizar e cobraremos, sim, a hora trabalhada do profissional, que é o mínimo que o profissional pode ofertar dentro da sua especialidade, com a caracterização da humanização que é exigida do profissional, mas principalmente que ele cumpra a hora como todo funcionário do município. E nós temos um problema sério na cardiologia, três licitações fracassadas, a primeira licitação, nenhuma empresa apareceu, a segunda licitação, faltaram documentos como a Alvará, a CRM da empresa a nível de Santa Catarina, documentos que fazem com que não possa dar andamento, porque se você aceitar, você acaba cometendo um crime perante a lei, e a gente não pode passar por cima pela nossa real necessidade. As filas da cardiologia realmente estão muito atrasadas, nós temos um projeto de mutirão de consultas, através de um recurso de 750 mil reais que veio da construção do edifício da Unimed, que os vereadores na época designaram esse dinheiro para a cardiologia, que vão contemplar 3 mil consultas cardiológicas e mil exames, entre os exames MAPA, Router, teste ergométrico e ecocardiograma. Nós temos interesse que comece ontem, é uma preocupação minha, do prefeito municipal, da gestora municipal, de toda a saúde balneária, porque isso é um problema para o município. Nós precisamos, o quanto antes, ter esses cardiologistas atendendo. Iniciou ontem um novo processo licitatório, o último processo licitatório, a empresa que ganhou fez uma oferta de 40 mil a menos, mas não tinha dentro do seu quadro mais do que um cardiologista, me parecia que tinha um cirurgião cardíaco e um cardiologista, isso é pouco para essa meta de consultas e exames, eu acho que não seria compatível para um profissional. E aí a procuradoria, juntamente com o entendimento jurídico, achou melhor passar para a segunda colocada, que ofertava cinco cardiologistas, já o espaço físico em duas localidades, para que isso favorecesse a urgência necessária que o município tem, para que se atenda o quanto antes o maior número de pessoas. E aí a parte jurídica entendeu que não seria dessa forma, e novamente cancelou a licitação, e ontem, de novo, iniciou um novo processo licitatório para o serviço de cardiologia, e eu quero dizer a todos que é de suma importância que aconteça um vencedor nesse processo licitatório, que de forma urgente inicia o atendimento, porque isso interfere diretamente nos índices do município, com isso a população que tem uma cardiopatia aí descompensada, como a insuficiência coronariana, que leva infarto agudo do miocárdio, ela precisa ser prevenida, medicada e através de exame diagnosticada, para que essa pessoa, esse cidadão, mereça o tratamento adequado para se prevenir e não ter que pagar com a sua própria vida a falta dessa prevenção. Então é fundamental para o município que esse serviço inicie o quanto antes. Nunca foi interesse do município que esse serviço não acontecesse. Só que nós não temos o direito de fazer preços diferentes ou pagar de forma diferenciada um serviço infringindo a lei. Então a nossa maior preocupação é estar diante da lei e ofertar um serviço dentro da legalidade. Então por isso que hoje a nossa preocupação gigante é com o serviço de cardiologia, que estamos atrasados e queremos que, de forma mais breve possível, eu lhe comunico assim que a gente tem o resultado da licitação para comunicar à população que está ansiosa por esses profissionais e a gente precisa de pelo menos 4 a 5 cardiologistas atendendo esse volume gigante que já tem na fila de espera. Olha, o tempo é rápido para nós aqui, infelizmente, né? Se ficasse o dia todo a gente teria questionamentos da comunidade a respeito disso. O pessoal está ligando muito, mas não tem como colocar ninguém no ar. Vou passar alguns recados aí se o senhor pudesse para a gente rapidinho. Sobre fichas, porque a população tem que ir às 3 da manhã atrás de uma ficha, a Lourdes, lá da rua Peru. Estamos se aproximando das associações de moradores, bairro a bairro, discutindo com a associação de moradores e ouvindo, principalmente, qual a sua real necessidade para juntos criarmos uma fórmula que seja satisfatória para a população que também não necessita ir às 4 horas, porque as fichas começam a ser entregues em torno de 7 horas. E aí alguns bairros vão mudar o horário, alguns bairros vão dar prioridade para o idoso em forma de atendimento separado. Também temos algumas propostas de uma rede crônica como a troca de receitas contínua ou psicotrópicos, não participar da fila e sim um novo sistema de entrega dessas receitas, para diminuir a quantidade de pessoas que vêm à fila nesse horário, que também é um problema. Não fomos nós que criamos, a própria população vai fazendo esse tipo de rotina. E é a associação de moradores, junto com suas lideranças estabelecidas, que sim, devem mobilizar a comunidade e fazer uma proposta para a Secretaria de Saúde. Já conversamos na Taquara, no Estaleiro, no Estaleirinho, conversamos no Bairro das Nações, aqui no centro, e estamos buscando entendimento com a população. De acordo com o que a população nos pedia, é em cima disso que a gente vai criar um novo projeto de mudança dessa entrega de fichas. Tem raio-x do hospital RUT Cardoso quebrado? O raio-x estava na manutenção, um problema técnico com a empresa que trabalha com o raio-x, mas nenhum paciente deixa de fazer o raio-x. O raio-x de urgência está sendo realizado no RUT, os raio-x eletivos estão sendo deslocados ao centro de diagnose, realizados e trazidos de novo o paciente para o hospital. Nenhum paciente fica sem fazer o raio-x. O venaflon, é isso mesmo o remédio? O venaflon de osmina 500mg mais esperidina, 450mg mais esperidina, 50mg, é um venotônico. Esse remédio era ofertado na rede municipal com o nome de Venovas 500. Esse medicamento é para pacientes que têm insuficiência venosa crônica, que é a nossa variz, ou insuficiência venosa retal, que é a hemorroida. E esse medicamento foi um dos primeiros a estar em falta e está chegando no município. E dentro da normalidade, o mais breve possível, não faz falta, não é o dos remédios que não está sendo entregue. Esse remédio está sendo comunicado à empresa e ela agora tem um período curto para a entrega final do restante das medicações que já foram compradas. Perfeito. O Jardim Yacht Club, o pessoal fala de clínico geral, está faltando lá na Estratégia de Saúde da Família. Isso, já não vai faltar mais. Começa hoje ou amanhã. Foram contratados cinco clínicos gerais, alguns até com residência, que somarão em muito no atendimento da nossa medicina básica. Tá aí, doutor. Olha, tem até um elogio para o senhor aqui, um pessoal de Camboriú, o João, dizendo assim, porque o doutor Léo, se não assumir a Secretaria de Camboriú, não dá, né? Já pensou? Não dá. Já é complicado aqui, né? Desejo toda a sorte também para a vereadora Márcia, que é a secretária de Camboriú, sair da complexidade que é a gestão da saúde, de um município mais carente, um município no qual eu moro e tenho todo carinho por toda a população. Mas eu tenho certeza absoluta que não falta empenho. Eu acho que toda pessoa que está no poder público, ela dorme sempre cansada, porque existe um estresse mental e físico muito grande, uma preocupação que a gente tem. A gente nunca quer trazer problema, a gente quer trazer solução, mas a saúde também existe a doença. Então, a doença gera ansiedade, gera preocupação e faz com que a população, sim, se indigne, muitas vezes, com a falta, às vezes, até a falta de respeito no atendimento, a humildade que o nosso funcionário tem que ter na hora que atende uma pessoa que está debilitada, precisa, sim, de um aperto de mão, de um carinho, de um olho no olho, né? É isso que a população mais precisa hoje, é de atenção. O Zé da Praena pediu exoneração, está assumindo a Câmara, já tem a pessoa indicada para cuidar lá dos automóveis da saúde, né? Estamos esperando o prefeito Edson Renato Dias fazer a indicação, né? Existem alguns nomes, mas isso cabe exatamente ao prefeito, né? Perfeito. Eu sempre digo assim, às vezes eu fico preocupado, né? Às vezes eu pensava assim, mas quando ele mete o pau no doutor Elcio, mas quando o doutor Elcio lá, ele meio que puxa o saco dele. Na verdade, não, não estou puxando o saco. Estou colocando o que está colocado aqui pelo ouvinte, que é importante, já disse para ele, e volto a repetir, de vez em quando eu digo, ô, Leonardo DiCaprio, está passando aí para dar autógrafo? Embora eu não goste do Leonardo DiCaprio, não. O Leonardo DiCaprio é um péssimo ator e deixou o Titanic encostar mesmo no iceberg. Mas o senhor, como profissional da área de saúde, eu sempre digo, é excelente. É elogiado em Camboriú, na região toda que eu conheço, Barra Velha, vários lugares, o presidente Getúlio, né? Vários lugares que a gente conhece, que o senhor já passou, tem uma elogiável atuação como profissional de saúde. Na saúde pública, eu até outro dia questionei, mas será que o doutor Elos teve como levar algumas pessoas da confiança dele também, para ajudar a implementar o que ele tem de ideia e de experiência na saúde? Eu não precisei levar, porque o convite foi para assumir como gestor municipal, né? Através do prefeito Edson Renato Dias, que sou extremamente grato a esse voto de confiança, embora assuma a responsabilidade com capacitação técnica, embora o que leva, às vezes, a parte política a um cargo, né? Mas é um cargo de confiança no qual eu me sinto capacitado tecnicamente. Ontem mesmo participamos do Conselho Intermunicipal de Gestores de Saúde, que é a CIR, na ANFRE, onde tivemos uma notícia também bastante preocupante, a possibilidade de diminuir a quantidade de cirurgias ofertadas pelo mutirão. Então, isso também é um problema, se realmente acontecer, amanhã tem uma reunião em Florianópolis, eu acredito que o governo do Estado necessita desse serviço e que não deverá fazer esse serviço interromper, porque senão é mais um problemão aí para a região, se para as IHs eletivas com bônus, que seria aquelas do mutirão, né? Então, amanhã parece que tem uma reunião bastante importante sobre esse tema em Florianópolis, e eu torço para que isso não aconteça, porque para os gestores municipais, o bônus que é dado ao médico em um procedimento eletivo é o que faz a fila andar. Então, é mais um entrave que tomara que não aconteça. Eu acho que a gestão municipal, ela é óbvia que precisa de pessoas de confiança, mas nós temos um time de profissionais altamente habilitados, queria aqui agradecer o empenho de todos, eu peguei um trem no trilho, né? Eu não poderia parar um carro para trocar o pneu com o carro andando, né? Mas eu tenho certeza que eu estou mais aprendendo do que ensinando. Então, eu tenho certeza absoluta que a equipe que compõe a Secretaria de Saúde hoje é uma equipe técnica competente, pessoas de confiança da população, e que são verdadeiros fiscais, assim, são cobrados por mim, como pelo prefeito, como pela gestora financeira da saúde, que é a Sabrina, da responsabilidade que cada um tem na sua função. Então, nós não, nunca, sempre falo isso, podemos ser o último a saber do problema. Aceito as críticas à saúde, quem assume uma pasta da saúde tem que estar preparado, porque você vai ser criticado, é impossível a saúde estar 100% bem, se você for num país de primeiro mundo, como a Suécia ou a Suíça, pode chegar lá que vai ter alguém reclamando de algum serviço não prestado na saúde, e Balneário Camboriú não vai ser diferente, até porque investe muito na medicina hospitalar e acaba tendo algumas falhas na atenção básica. Tá bom. Já mandou nós embora aqui, um abraço, até a próxima. Um abraço, um abraço, Inalda, bom te ver, tudo de bom, tudo de bom para a população, e estou sempre à disposição para críticas positivas ou negativas, mas sempre construtivas. Muito obrigado pela oportunidade.